Olá pessoal, estamos abrindo aqui a nossa IDE do Arduino e hoje nós vamos fazer aqui um exemplo de acionamento da saída digital do ESP32, acionando o LED que está ligado à saída número 2, através da medição da intensidade do sinal Wi-Fi aqui da minha casa. Como eu já falei para vocês, eu estou compartilhando um conhecimento que estou adquirindo na capacitação do Centro Paula Souza é o professor Jean, que está nos proporcionando esse conhecimento. O professor Jean Vieira, ele se baseou aqui para fazer esse código aqui, para utilizar a nossa rede Wi-Fi, a intensidade do sinal para acionar o LED que vem na placa ESP31, no meu caso aqui está ligado à saída digital 2. Ele se baseou neste site aqui, vamos acessar o site. Enquanto o computador aqui está acessando, enquanto o navegador está buscando aqui o endereço, vamos dar uma olhada em nosso código. Vamos precisar aqui da biblioteca Wi-Fi, então tem aqui uma instrução include, para incluir esta biblioteca, esse reader. Também temos aqui uma declaração de uma variável ssid como uma constante, então constante share, certo? E aqui vai o nome da rede que queremos verificar o sinal. Então, vou mudar aqui depois para o nome da minha rede, para detectarmos o sinal. Temos aqui a definição de variáveis de LED ligado, LED desligado, LED on, LED off. LED on, eu estou colocando aqui a minha condição de nível alto nessa variável, e a minha condição de nível baixo na variável LED off. Toda vez que eu chamar esta variável, o que está dentro são esses dados aqui de nível alto e nível baixo. Então, será inserido isso aqui no código. Temos a definição também de outra variável, de LED underiron, porta underiron 2, seno 2, que é a porta, nossa saída digital 2, ok? Aqui, nós temos uma definição da variável, vamos colocar um valor, sinal mínimo em dB, em decibéis. Na verdade, é o valor em dBm, em decibéis por miliwatts. Vamos continuar aqui, e eu já vou falar um pouco sobre o RSI, que ele é negativo. Nós vamos pegar um sinal medindo a atenuação da nossa Wi-Fi. Então, o ponto onde está o nosso equipamento que está gerando a nossa Wi-Fi, ele é considerado como o ponto de zero dBm. A partir do equipamento se distanciando, nós vamos ter uma atenuação do sinal, ele vai diminuindo. Então, ele recebe um sinal negativo. Por isso aqui, define a distância conforme o local do sensor. Lembre que o RSI é negativo. Então, ganho negativo porque nós estamos medindo a atenuação do sinal. Vamos ver aqui, eu tenho alguma coisa aqui, ó, no site aqui, speedcheck.org, tá? Vai estar abrindo aqui o site, né? Aqui é o site que o professor se baseou, né? O professor Jean se baseou aí para essa atividade, tá ok? Veja, nós podemos pegar aqui e aproveitar muitas ideias também desse site aqui. Professor Jean, obrigado pela dica. Então, aqui, ó, RSSI. O que nós podemos saber, entender? É o indicador de intensidade de sinal recebido. É uma medida estimada do quão bom um dispositivo pode ouvir, detectar, receber sinais de qualquer ponto de acesso de um roteador específico. Bom, vamos pular aqui, né? E vamos ver que esse valor é medido em decibéis de zero a menos 120. Quanto mais próximo o valor zero, mais forte é o sinal, mais próximo eu estou da fonte geradora do sinal. Quanto mais distante, ele vai diminuindo. Geralmente, aqui, o ponto varia de menos 55. E o sinal aí de menos 70. E em menos 70, tem uma maior atenuação, tá ok? Bom, não precisamos mais disso aqui. Vamos fechar essa aba aqui. Vamos voltar ao nosso código. Então, voltando ao código. Nós temos aqui a nossa void setup, a parametrização. A primeira parametrização, a função em que temos aqui instruções para que a nossa placa microcontrolada, o SP32, seja setado, né? Vamos fazer aqui ajustes iniciais. Então, inicialmente, nós vamos pedir para ele aqui, ó, serial.begin. Vamos pedir para que ele inicie a porta serial. Há uma taxa de velocidade de 115.200 baldes, diferente do Arduino. Ele tem uma taxa mais rápida, tá? Os baldes aí são bits por segundo. Temos aqui pinmode, LED porta 2, aqui a nossa variável. O que está aqui? É o número 2, que nós já definimos lá, já declaramos antes da instrução, antes da nossa instrução aqui, void setup. Estamos dizendo que é uma saída, estamos configurando o pino 2 como saída, output. Então, aqui, inicializar o LED da porta 2 como uma saída. Depois, nós temos aqui o nosso, encerramos, né? Nossa função aqui, né? Função void setup e vamos para a função void loop. E vamos fazer um loop. Aqui, declaro essa variável rs como inteira e eu vou buscar o sinal ssid. Então, ele chama a função para buscar o sinal. Vou aqui escrever, né? Os valores na nossa serial. A gente vai poder ler isso daqui. Isso aqui vai ser escrito quando a gente abrir lá a nossa... Aqui, o nosso monitor serial. Nós poderemos ver escrito. Tensidade do sinal. Vou escrever. Serial print. Aí, ele vai colocar o valor do sinal. Depois, o sinal print em dBm, lembra? Eu falei de miliwatts. Então, em dBm. Se o nosso sinal for maior que o mínimo e diferente de zero, nós encontramos a rede. Então, ele vai... Eu coloco uma decisão. Faço ele verificar se o sinal desejado aí é menor, é diferente de zero e é menor que zero. Ele é negativo, né? Então, ok. Nós temos sinal, encontramos sinal. Vamos escrever na porta, né? LED ON. Vamos fazer com que o LED acenda. Aqui, eu vou mudar para poder mostrar para vocês, porque eu preciso distanciar muito para o meu sinal cair a um nível muito baixo para acionar o LED. Então, eu vou colocar maior aqui. Ele não vai iniciar com o LED aceso, porque do jeito que está aqui, com o menor... Com o sinal intenso que eu tenho na entrada, que eu tenho aqui perto, onde eu estou filmando, ele já acende. Ele só vai apagar quando o sinal tiver menor intensidade. Eu mudando aqui para maior, com o sinal baixo, o LED não vai acender. Só na hora que eu me aproximar um pouco mais da fonte geradora, é que o nosso LED irá acender. DigitalWrite, agora ele vai escrever nessa variável. Essa variável tem o quê? O nosso pino 2, que é uma saída. E ele vai aqui incluir LED ON. LED ON, nós vimos lá, que é nível HIGH. Então, alto. Então, ele vai mandar acender o nosso LED e eu vou escrever aqui no nosso monitor serial ON. Se não for, se não tiver o sinal, ele vai então deixar o LED apagado e vai escrever OFF. Então, aqui no meu caso, mudando, eu vou ter aqui um sinal maior que o mínimo aqui. E ele vai ficar apagado. Quando a minha atenuação diminuir, o meu sinal ficar mais intenso, ele vai acender o LED. Ok? Então, temos aqui a função INT. Temos aqui uma declaração de busca de sinal como inteira, uma declaração constante. Temos aqui, então, a busca por todos os sinais mínimos. Entramos num laço FOR aqui. E eu vou buscando sempre o valor do RSI. E esse valor é o qual será sempre impresso aqui. Serial print RSI. Tá? Então, eu vou estar toda hora monitorando a minha rede e escrevendo o valor da rede. Bom, vamos lá, então. Voltemos lá ao site que o professor se baseou. Tá ok? E lá dentro do site eu encontrei essa aplicação aqui. De automação sem sensor. Ele não está usando sensor de movimento ou qualquer outro sensor. Ele está usando o sinal do Wi-Fi que nós estamos fazendo aqui. Então, esse projeto aqui, ele vai utilizar um controle automático, né? De sistema aqui de automação doméstica do LAR, né? E vamos ver aqui onde é que está o código. E para vermos o código, basta clicar aqui, ó. Então, vamos clicar e vamos dar uma olhada no código em que o professor Jean provavelmente se baseou para fazer esse exemplo. Vamos rolar a tela. Tá aqui, automation. Inno, arquivo do Arduino. Vamos clicar em cima. Então, veja que aqui temos uma outra aplicação em uma automação residencial. Temos aqui, ele está incluindo a biblioteca do ESP8266. No nosso caso, o ESP32, nós já temos uma biblioteca lá já inclusa. Aqui, a constante, SSD, o nome da nossa rede, tá? Aqui ele está definindo o relé. Aqui ele está definindo uma variável relé. Ele está usando aí também pino para acionar o relé, para poder atuar em cargas com uma corrente maior. Lembrando que o microcontrolador não consegue fornecer uma corrente elevada. São alguns miliamperes, ok? E temos aí, ó, o serial begin também, tá? Serial print RSI. Bom, é muito parecido aí com o exemplo aí do professor. Ele colocou menos 70 aqui, tá? E RS aqui diferente de zero, tá ok? Vamos ver o nosso código lá. Então, temos aqui, ó, a parte de sinal, ó, o sinal em DB. E RSI diferente de zero, ok? Bom, está aí uma dica, pessoal. Vocês podem ir naquele site lá também e aprender com outros colegas. E assim, vamos multiplicando conhecimento. No mundo atual, é importante sermos multiplicadores de conhecimento. Trocarmos conhecimento, tá ok? Bom, pessoal, eu já fiz as alterações aqui no nosso programa. Já coloquei a minha rede, que eu quero localizar, a rede doméstica, a qual eu vou medir a intensidade, que o nosso algoritmo vai procurar, né? Vai pedir para o microcontrolador localizá-la. Depois, eu alterei também, aqui, já coloquei o nível de sinal. Mudei aqui para o sinal de maior, né? RSI maior que menos 49, tá? E para poder localizar a hora que o sinal estiver mais intenso, ok? Bom, vamos lá. Vamos conectar, vamos ligar aqui o SP32. Coloquei aqui na porta USB. Coloquei na porta USB o nosso microcontrolador. Vamos aqui em ferramentas verificar se está conectado, tá ok. Foi identificado aqui pela IDE do Arduino. Minha com 5, na de vocês pode ser uma outra com, tá ok? Vamos agora, então, carregar. Vamos compilar e carregar o programa. Então, vamos clicar aqui e iniciar para verificarmos o funcionamento. Estamos aqui com o nosso ESP32. Vejam que ele não está com LED azul acionado, tá ok? Estamos aí aguardando para carregar. Opa, já está dando sinal de conexão. Vamos clicar, vamos pressionar o botão boot para carregar o nosso programa. Opa, começou a carregar. Vamos abrir aqui o nosso monitor serial. Vamos verificar aqui a intensidade do sinal. Menos 51, menos 51. Tá ok. A hora que o nosso sinal for maior do que 49, quer dizer, nós tivemos um sinal negativo, menor que o menos 49. O LED azul irá ser acionado. Porque nós estamos verificando a intensidade do sinal. Então, vamos lá. Então, opa, já acionou. Menos 48, menos 49. Olha lá. Menos 46. Quando dá menos 55, apagou. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui o nosso sinal. Olha lá. Menos 47. Menos 45. Quanto mais me aproximo da minha fonte, tá? Eu mantenho o meu LED aceso, acionado. À medida que eu vou tendo maior atenuação, o meu LED apaga. Porque ele está com menos 53, menos 51. Uma atenuação maior do que menos 49 dBm. Tá ok? Pessoal, era isso por hoje. Muito obrigado e até uma próxima aula. Até mais. E aí E aí O que é o que é o que é?